Atenção para essa denúncia, uma deputada da Câmara Legislativa do Distrito Federal disse num evento público, vejam bem, será que dá para ouvir aí nesse trecho? Também gente louca, pelo amor de Deus. Eu tenho na Câmara uns cinco colegas que é a base de vivância o dia inteiro. E a gente sabe, a pessoa chega... Aí você vai, desce deputado, vem pro plenário votar, não, não vou não. Você vê que a pessoa está louca. Muitos chegam alcoolizados, isso é normal. Ou seja, ela fez a denúncia de que muitos dos colegas vão trabalhar alcoolizados. A Corregedoria da Câmara pedirá explicações à parlamentar. O caso aconteceu durante o lançamento de um pré-candidato a deputado distrital. Na ocasião, a deputada comentou que alguns colegas da casa vão trabalhar alcoolizados. Eu tenho na Câmara uns cinco colegas que é a base de vivância o dia inteiro. E a gente sabe, a pessoa chega... Aí você vai, desce deputado, vem pro plenário votar, não, não vou não. Você vê que a pessoa está louca. Muitos chegam alcoolizados, isso é normal. Porque a vida não é fácil. Então, não é todo mundo que tem uma condição de ter válvula de escape saudável, né? O vídeo repercutiu entre os parlamentares. A Corregedoria da Câmara Legislativa pediu esclarecimentos à deputada. Ela tem cinco dias úteis para se pronunciar por escrito. Não é a primeira vez que a senhora deputada tenta denigrir o nome da Câmara Legislativa, o nome dos deputados, e tentar jogar a opinião pública. Então, eu vou esperar a mesa diretora tomar uma providência e provocar essa corrigedoria. Caso isso não aconteça, eu mesmo, como corrigedor, vou consultar o regimento interno e vou pedir explicações para que a deputada diga os nomes dos deputados que se embriagam com remédio e chegam no plenário da Câmara Legislativa. E aí